Fala galera do Youtube aqui do meu canal, eu sou o Jomei Flitier, tá começando mais um vídeo aqui no canal JL Tutors e mais um vídeo de PES 2019 Mobile Finalmente! A Konami libera os servidores para jogarmos, fizemos gameplay ao vivo, mas agora vou trazer pra vocês uma gameplay comentada E falar pra vocês também os pontos fortes e fracos do PES 2019 Beta Mobile e também mostrar pra vocês algumas coisas específicas no jogo Então preste atenção nessa gameplay, tá muito bacana, tá incrível o jogo, mas se você ainda tem alguma dúvida ou alguma outra coisa Deixa aí nos comentários, antes da gente ir pro nosso vídeo deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E se você não conseguiu baixar ainda, tá aparecendo aqui na tela o izinho agora mostrando pra você como baixar e instalar Tá aí beleza pra você? Então é isso galera, sem mais enrolação, bora pra gameplay maluco que eu acho que você deve tá loucão pra ver né Então é isso, vamos nessa! Bom galera, muita gente gostou da gameplay comentada de ontem, então eu resolvi fazer do mesmo jeito e da mesma forma novamente Então estamos aqui no PES 2019 Beta Mobile Galera, muita coisa não mudou, mas muita coisa mudou O que mudou, JL? Vocês vão ver agora galera, eu vou mostrar pra vocês parcialmente, tá ok? Na hora que vocês entrarem, vocês vão perceber que o jogo ainda está igual ao 2018 Mobile Por que isso acontece? Isso acontece devido que eles não mudaram aspectos ainda dessa parte de menu e de configurações Isso será mudado em breve Isso é uma Beta, então ela ocorre erros em muitos aparelhos mesmo Então eu só posso falar uma coisa pra vocês, aguardem até a versão final para ter uma experiência melhorada Aqui na parte do meu time já adicionaram aquela parte onde tem 500 de 23 né, ou 23 de 500 E aqui contratações 1 de 50 Por enquanto só foi liberado pra gente 3 seleções A Inglaterra, a Alemanha e também tem a França né pessoal? Então a gente tem aqui o modo de partida que só está liberado jogar online Então vamos dar uma olhada como é que está O que acontece com o PES? Acontece o seguinte galera, todo mundo que jogou o PES 2018 Sabe que essa aparência aqui é do 2018 Mas o que eles fizeram? Eles não mudaram o aspecto daqui cara Eles mudaram o aspecto dentro do jogo E vocês vão perceber isso aqui agora Eu vou mostrar pra vocês como está bacana essa experiência com o Real Endgame 4 Vou tentar trazer pra vocês toda a experiência pra vocês acompanharem E vou dizer pra vocês pontos positivos e negativos também, beleza? Aqui estamos jogando o game, o cara que está lá com a França também Podem prestar atenção, aqui está a Alemanha né Mas se vocês forem aqui no time do cara Vocês já vão perceber que o Mbappé está por ali Com aquele over já dele de bola preta O Titi também, o Varane também está por ali Todos bola preta, beleza? Então vamos nessa aqui né Vamos jogar e vamos ver como é que está o game Se você prestar bem atenção Você vai perceber uma coisa Você vai perceber que todos os aspectos antes de você entrar na partida São do 2018 Mobile Mas o que mais surpreende É quando entramos mesmo no jogo galera E vocês vão prestar atenção nisso agora Como falei para vocês né pessoal Aqui ao entrar no jogo Aqui você vai perceber o que realmente mudou Cara, está incrível Galera, o modo online está funcionando quase que perfeitamente Isso talvez seja porque temos poucas pessoas jogando Mas está muito bom cara O jogo está bom O jogo está excelente Como vocês estão vendo aqui A qualidade gráfica do Unreal Engine 4 Ela deixa tudo melhor Tudo mais bonito Então ó, vocês vão ver agora Prestem atenção tá É porque o cara está jogando comigo E ele está tirando os replays Mas isso está muito claro E o jogo está melhorado Uma coisa péssima para o game A bola, ela parece estar flutuando E não parece ser muito real na grama E isso eu não gostei Mas fora isso Movimentação dos personagens Movimentação do jogo Dos bonecos aqui Dos jogadores Está incrível E isso realmente Ela foi aprimorada demais Essa Unreal Engine 4 Veio só para melhorar Mas o que acontece JL? Porque as vezes eu não consigo entrar e jogar Galera, o fluxo de gente jogando De jogadores é enorme Enorme tá pessoal Enorme mesmo Então acontece de dar muito erro Lembrando a vocês que isso aqui É uma beta Então possa ser que aconteça erros mesmo Isso é super normal É muito simples Olha o gol Nossa mano O cara defendeu aqui O Lohi O Lohi foi buscar E cara É o seguinte Isso aqui É para explicar para vocês Algumas coisas No game tá Como vocês estão vendo Esse visual aqui É o visual novo Como vocês estão vendo Está muito bacana Olha os repórteres A torcida ainda continua muito parecida Com a torcida anterior Mas essa visão aqui Esse aspecto tá muito bacana Vamos mudar aquele cruzamento lá dentro Vamos lá Tony Kroza ali Olha o Royce Bateu para o gol Nossa pegou na trave Cheio demais Mas cara Tá incrível O game Então se você ainda não jogou Aconselho que você baixe O link tá na descrição Se você não souber baixar e instalar Tá também um vídeo Mostrando como baixar e instalar Aparecendo aqui nesse exato momento Tá muito top Então aconselho que vocês baixem Eu super recomendo para vocês Tá incrível o jogo Tá muito bacana mesmo Então cara Essa experiência com o Real Engine 4 Tá muito bacana Um aspecto ruim do jogo Pessoal Um aspecto ruim do jogo É apenas na parte estética de fora Provavelmente isso será mudado Para a versão final Aqui como estamos em beta Eles resolveram não mexer na parte de fora Mexeram apenas na parte de dentro do jogo Que eu achei também bem interessante Eles mexendo apenas na parte de dentro O jogo ficou leve E não deixaram o jogo A desejar Beleza Ficou bem bacana Todo mundo tá jogando Tá gostando do jogo Algumas coisas ainda realmente pecam Como é o caso da bola Que eu falei Tá Movimentação de muitos jogadores Tá incrível A movimentação do goleiro Nas defesas Tá impressionante Parece que os goleiros Estão mais reais Estão agarrando mais também Ah Incrível Essa batida Olha só como o Griezmann bateu Preste atenção aí Vai mostrar o replay Eu vou deixar Olha só cara Olha essa comemoração Tá Olha só Esse gráfico Presta atenção em tudo Que eu tô mostrando pra vocês Pessoal Em tudo Olha isso É porque o cara tá tirando o replay Mano Ele Ele tem que deixar o replay Mas tá incrível demais Tô gostando Resultado do jogo Ah E narrar e comentar assim Principalmente contra um adversário Que sabe jogar O cara sabe jogar É muito difícil Vem lá o time Werner Tentando aqui o passe Não conseguiu Ah Pogba Por ali E a narração cara A narração Eu vou falar pra vocês A narração tá idêntica Eu vou colocar um pouco de narração Daqui a pouco Pra vocês verem né Se quem não viu ainda A narração tá quase a mesma Olha o time Werner Arrastou o time Werner Ficou por ali por trás O Mendy veio Tomou a bola A bola vem na frente Agora Cantê Fica com ela Toca de lado ali Então cara É A narração Ela mudou Umas três ou quatro falas Tá O restante Ela continua igual Eu baixei a narração Só pra gente ver Ontem E ela realmente Decepciona Então eu acho Que talvez eles incluam A narração do 2019 Futuramente Porque se eu não me engano A narração do 2019 Ela tá diferente né Do console Então eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Presta atenção na narração Agora pessoal Vocês estão prestando atenção A narração é idêntica O que era antes Então Isso aí É um ponto negativo Eu não gostei Tá Vem naquele cruzamento Agora Vem de cabeça Afastou a bola Sobrou no Os Gil Bateu Defendeu Que defesaça Malu Cara Presta atenção nesse gráfico Galera Na hora do cruzamento E tudo É Realmente Tá impressionante Olha o Tony Cross Aquele cruzamento Lá dentro Vou cruzar rasteirinho Quase que rasteiro Vem ali Tim O Werner tentou a batida Sobrou Olha o gol Pegou o Lurris E eu acho Incrível Do jeito que o jogo Tá Impressionante Então o que é que vocês acham Do jogo Deixa aí nos comentários Digam o que é que vocês acham Se vocês acharam Interessante o jogo Eu realmente achei Muito bacana O jeito que eles Proporam Essa proposta do jogo Tá interessante Eu acho que realmente O que eles pecam Foi em ter deixado O jogo com o visual Em aparência Do 2018 Lá no menu Mas isso é o de menos O estádio também Parece ter modificado Esse estádio Não parece ser o mesmo Estádio Konami de antes Eu acho que é outro estádio Mas eu acho que vai se chamar Estádio Konami também O time do Werner Tá muito veloz aqui Tá parecendo o Alba Meiyang E eu já testei ele ontem Em live E também o Mbappé Tá incrível O Mbappé Tá apelão demais O Mbappé Ele vai bater colocado De novo E cara É muito bacana É muito interessante O jogo Cara Está incrível Presta atenção Olha essa batida De novo Olha essa batida De novo Presta atenção Estou deixando o replay Não tira o replay Olha o goleiro caindo Maluco Está muito bonito Está muito bonito Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se o serviço Entrar em manutenção Galera Tentem entrar com VPN Porque as vezes Possa ser que a gente Está jogando aqui no Brasil E por isso Olha só O Loris caindo ali E por isso A VPN Vai ser um pouco mais indicada Só tem um problema Que quando a gente Entra com VPN O jogo não libera O modo online Dá erro Mas tipo assim Dá um pouco de erro Então eu aconselho Que vocês testem com VPN Para ver E o modo online Não estava liberando Hoje pela manhã Mas eu acho que agora Já está liberado Já estou jogando de boa Então teste com VPN Que talvez você consiga entrar Muitos erros na beta Muita gente aí Falando que não está conseguindo jogar O jogo está dando erro Galera É uma beta Vai acontecer isso mesmo Em muitos smartphones Muitos aparelhos Vão sofrer esse problema Caraca Que defesa do Loris Muitos aparelhos Vão sofrer esses problemas De estar fechando Do jogo estar parando Lembrando que isso aí Vai ser corrigido Por isso muita gente Não foi selecionado Para o teste beta Foi selecionado Uma galera específica Com aparelhos Um pouco mais superiores A galera que está baixando Com certeza está jogando Em aparelhos um pouco mais fracos Isso daí Não é Novidade Porque ele vai ser Adicionado Que golaço Ele vai ser adicionado A todos os aparelhos Que jogavam Antes Que eram jogáveis Antes Ele vai ser adicionado Agora Mas está muito Incrível Então galera Não se preocupa Provavelmente Talvez eles lancem Outra beta Já com uma nova Atualização E se eles lançarem Eu trarei aqui Para vocês Então cara É isso Espero que vocês Entendam Que isso é uma beta E a Konami Está tentando trazer O melhor De experiência Para nós Que somos jogadores O modo online Está perfeito A única coisa Que está ruim No modo online Mais do jogo Infelizmente Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve No canal Está aparecendo aqui Do lado direito Da tela O canal Do lado esquerdo Vídeos anteriores Bombando no canal Então é isso Vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais